Pois é pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo na intenção de que quem não tem tatuagem ainda, que eu resolvi fazer minha tatuagem com 51 anos, minha primeira tatuagem, sempre tive vontade, mas enfim, o tempo foi passando e questão de gasto também, sei lá, oportunidade, enfim, e resolvi fazer esse vídeo mais para falar quem quer fazer, ou quem busca fazer a primeira tatuagem, só para dizer umas coisas assim, em primeiro lugar, achar um bom tatuador, conhecer a pessoa, sei lá, pelas redes sociais, na indicação, ela está brilhosa assim porque ela está com pomada, uma boa indicação, alguém que já conheça o trabalho, que tenha como conhecer o trabalho da pessoa. E assim, faz quase dois meses atrás eu comecei ela, fiz a primeira sessão, e ontem eu fiz a segunda sessão, finalizei ela. Então, por isso que ela está tão avermelhada assim, porque a tatuagem nada mais é do que uma ferida, porque tu está trabalhando ali em cima da tua pele com uma agulha, raspando para que entre a tinta, entre o pigmento. E é o seguinte, galera, dói, não vem dizer assim que é uma dor suportável, é uma dor, assim, nessa parte aqui, perto do pulso, e nessa parte mais perto do bíceps aqui, são as partes mais sensíveis. Esse miolo aqui do antebraço, aqui no meu caso do antebraço, é até suportável assim dentro de umas, porque essas partes onde tem a pigmentação muito forte, o escuro muito forte, dói, velho, dói, dói. Não vem dizer que não dói, porque dói. Não sei que a pessoa já tenha quem entra a tatuagem, mas eu, o seguinte, eu senti a dor, dói, dói, mas o seguinte, na realidade é uma coisa que tu quer tanto, que, enfim, tu suporta a dor ali, porque tu quer ver o trabalho pronto, né? Então é isso. Então, assim, é isso que eu gostaria de falar, né? Para quem está afim de fazer a primeira tatuagem, eu acho assim, na minha personalidade, né, eu que sou uma pessoa que curto rock'n'roll, aliás, curto, curto bastante com todo tipo de música, né, enfim, mas o forte, né, minha veia mesmo, o que bate forte é o rock'n'roll, é o rock, e, enfim, né, eu já tenho... Desculpa, eu acabei botando a mão, mas o meu estilo tem pedido tatuagem, né, sempre pediu, então, era uma coisa que faltava para mim na minha personalidade, eu acho que ela, além de fazer falta na... eu achar que fazia falta uma tatuagem na minha personalidade, depois dela feita, assim, eu vi que realmente era como se o desenho estivesse sempre ali, né, e que faltava botar para fora, né. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, né, escolhe um desenho que tu te identifique, né, eu fui com uma ideia lá no Tatuador, e escuta sempre o Tatuador, eu fui com uma ideia lá de caveira também, no Tatuador, mas ele me disse, ó, quem sabe a gente vai por outro caminho, né, e ele me vê com essa imagem, que realmente eu achei que ficou perfeita, né, que era a imagem, no final, era a imagem que eu queria mesmo, né. Acabei, acabei me apaixonando pela imagem. Então, e depois, né, tu estudando, tu vendo, né, a caveira é um novo ciclo, né, é um recomeço, e realmente a minha vida é isso, né, nos últimos dois anos tem sido um recomeço, né, aos 49, eu tive que começar toda a minha vida de novo, né. Então, essa tatuagem veio pra brindar isso. Então, tá, galera, qualquer pergunta que vocês tenham a fazer, ou alguma crítica sobre o meu vídeo, enfim, eu botei, fiz mais pra que vocês saibam. Então, é isso, ó, escolhe bem o Tatuador, procura um desenho que te cative, e outra. Dói, velho, dói pra caralho. Falou, galera, valeu. Tchau. 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 Tchau.